O apresentador Fausto Silva recebeu alta neste domingo dia 10 de setembro, hospital, duas semanas depois de ter passado por um transplante de coração no último dia 27 de agosto. Fausto Silva seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para a reabilitação após o transplante cardíaco, de acordo com o boletim médico. Na sexta, o apresentador já havia sido transferido para o quarto. Legenda por Sônia Ruberti